Se liga meus amigos, escuta eu vou dizer A tropa de ele deu o suduro de ruer É pau, é pedra, é o bonde do terror É a fazendadinha, uma com bonde quebra quebrou Alô DJ! Tá no ponto? Pode soltar! O baile é nosso! Uhul! Demorou, 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 mas abalou Demorou, 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 mas abalou Muro de concreto, ruim de derrubar Vista alegre e a fazenda Muro de concreto, ruim de derrubar Vista alegre e a fazenda Pegue carona porque o terror voltou A fazendadinha, uma com bonde quebra quebrou Bonde sinistro, demorou, mas abalou Não tenha medo, é o bonde do amor Pegue carona porque o terror voltou A fazendadinha, uma com bonde quebra quebrou Bonde sinistro, demorou, mas abalou Não tenha medo, é o bonde do amor Olha meu amigo, o funk é mesmo emoção E quem não viu, pare pra ver É a nova sensação E eu te chamo para vir zoar com a gente Quem foi que disse que funkeiro não é gente? E o baile funk hoje é o maior lazer Acabou o corredor, acabamos de sofrer E hoje a festa é a maior felicidade É o baile funk invadindo a cidade Se tu é roqueiro, meu amigo, eu só lamento Porque é o nosso funk que abala no momento Somos humildes porque somos brasileiros E o nosso orgulho é porque somos funkeiros Pegue carona porque o terror voltou A fazendadinha, uma com bonde quebra quebrou Bonde sinistro, demorou, mas abalou Não tenha medo, é o bonde do amor Pegue carona porque o terror voltou A fazendadinha, uma com bonde quebra quebrou Bonde sinistro, demorou, mas abalou Não tenha medo, é o bonde do amor Se tu mora em Auma, meu amigo, tá com sorte O bairro mais conceituado de toda zona norte Bonde sinistro, venha ver pra conferir Tem a fazenda voltando pra sacudir E as mulheres eu não posso esquecer Tá o mel no lado A, tá o bar no lado B O que seria do funk sem essa gente? E nós mostramos que somos gente decente Matela e prego quando bate é a rebite E quem abala no momento A tropa de elite E se está com medo, trate de correr Mas se não tá, pode vir pra ver Quem for amigo, se o nada é esse momento E quem não for, coitado, eu só lamento Pegue carona porque o terror voltou A fazendadinha, uma com bonde quebra quebrou Ponte sinistro, demorou, mas avalou Não tenha medo, é o bonde do amor Pegue carona porque o terror voltou A fazendadinha, uma com bonde quebra quebrou Ponte sinistro, demorou, mas avalou Não tenha medo, é o bonde do amor